Acabei de adquirir uma super novidade e vim testar aqui junto com vocês. Estou falando dos novos batons da Bruna Tavares BT Lux, que com duas opções de cores. Lembrando que eu não esqueci dos favoritos, eu vou liberar logo em seguida. Como muitas de vocês estavam pedindo para testar, e eu, muito curiosa, trouxe logo esse daqui, mas não esqueci, tá? Falando agora da novidade, último lançamento da Bruna Tavares. É um pouco complicado, acompanha a Bruna Tavares, é muita novidade, não dá para adquirir tudo. Confesso que de tudo que eu estou acompanhando, os batons foram o que mais chamaram a minha atenção. Devido ao seu diferencial, características e beleza do produto. Essa linha conta com sete cores de batons, mas eu estou apenas com duas opções. Vocês já vão conferir as cores que eu escolhi. Ela vem dentro dessa caixinha aqui, super bonitinha, com design e tom característico da Bruna Tavares. Minhas informações técnicas, detalhes do produto. Sua embalagem é de acrílico cristal, muito bonita. E segundo a Bruna, embalagem igual, da mesma fábrica, dos batons da Kim Kardashian. Só muda, se eu não me engano, obviamente, a logomarca e o azulzinho aqui de dentro. Kim Kardashian, se eu não me engano, é nude. Mas eu achei linda, realmente bem diferente. Na minha opinião, o grande tchan, o grande boom, assim, que chama bastante atenção nesses batons, é a textura da bala. Eles possuem uma textura extremamente fosca, é uma textura muito bonita. E segundo a Bruna Tavares, eles foram fabricados, foram feitos na Itália, na mesma fábrica, onde é feito os batons da Huda Beauty. Vou até compartilhar aqui com vocês as informações que a própria Bruna Tavares compartilhou nas suas redes sociais. Segundo a Bruna, ele foi formulado na Itália, na mesma fábrica que faz Huda e Pat Medgrath. Sua embalagem de acrílico cristal, também importada, na mesma fábrica da Kim Kardashian. Sua embalagem, possui textura veludada, opaca, fácil de espalhar, ultra macio e ultra fosco. Como vocês viram, tem uma textura realmente muito bonita, na minha opinião, diferenciada. Já mostrei, mas eu nem falei as cores. Tô aqui com o BT Luxe Dani, que é um marrom lindo. E tô com o BT Luxe Dri, que é um nude de fundo bem rosadinho. Se eu não me engano, é o mais claro de todos. Basicamente, a gente tá falando aqui de um batom cremoso, textura aveludada, acabamento fosco, mate. Um batom importado, porém de marca nacional. Vou compartilhar agora algo pessoal, foi meu raciocínio de antes de tudo que eu vi a Bruna Tavares compartilhar. É praticamente um batom da Huda Beauty, só que da Bruna Tavares e com preço bem mais em conta que o da Huda Beauty. Eu não tenho propriedade pra falar de produto importado, porque de fato eu não sou de comprar muito, principalmente batom. Eu acho que a última vez que eu comprei foi um... Eu não tenho tanto tempo assim. Teve uns da Bambeline que eu comprei não tem muito tempo. Mas eu digo assim, importado que passa de 100 reais, né? Que chega pra cá pra gente a mais de 100 reais. Hoje em dia o mercado nacional tá suprindo a gente muito bem com produtos de qualidade e variedade. Falando nisso, na loja onde eu comprei eles estão custando 54,99. Essa é a faixa de valor que eu tô pesquisando e vi aí pela internet. Só que nessa loja que eu comprei, comprando dois produtos, você ganhava 5% de desconto. Comprando mais um, independente do valor, você ganhava 10% de desconto. Aí eu comprei um pincelzinho aqui, que eu já tava doida pra conhecer da Macrylan. E daí que eu ganhei os 10% de desconto. Paguei na faixa de 50 reais cada um. Se você for analisar só o produto, levando o nome da Bruna Tavares, que a gente sabe que é nacional, obviamente dá um susto. Eu fiquei me assustada, achei caro, realmente. Porém, se for parar pra analisar a fundo, o valor dos batons líquido mate dela produzidos aqui, que são na faixa de 30 e pouco. Esses aqui, que são fabricados lá fora, na mesma fábrica de uma super marca importada, ou da Beauty, entre outras. Com a mesma embalagem daqui em Kardashian. Enfim, resumidamente, na minha opinião, ao olhar todos esses detalhes compartilhados, é um produto importado. E a gente pagar bem menos do que se comprar esses produtos lá de fora, até encontrando insights aqui no Brasil por um pouco mais de 100 reais. tendo em mãos esse por 54,90, dentro dessas características que a gente está analisando aqui, eu só estou repassando o que eu vi de informação, eu acho que está um valor considerável. Batons nudes são batons que eu uso mais, são batons que eu gosto mais. Procurei investir em duas cores que, obviamente, eu vou fazer valer. Agora vamos à aplicação. Vou começar pelo mais clarinho. Lembrando que os nomes dos batons, mais uma vez, homenagei algumas meninas que a Bruna Tavares conhece, tem amizade, e eu acho muito bacana essa iniciativa, essa atitude. Então eu estou aqui com o Betelux Dri. Confesso para vocês que tenho até pena de usar um batom desse, mas bora lá. Ó, desliza super fácil, a textura parece ser bem levinha. Batom aplicado, nude com fundo rosinha, bem clarinho. Confesso que eu gostei da cor, é um tom que eu costumo já usar com uma certa frequência. Parece que eu imaginei que fosse ficar bem mais claro devido à bala, mas se não, ficou num tom bem bacana. Gostei da textura, ela desliza muito fácil. Tão fácil que eu acho que se você for na pressa, ela vai passar batido. Então ela dá uma deslizada muito gostosa. Mesma sensação quando você passa um lábio no outro, sensação de lábio hidratado, assim. É um batom cremoso, ele não é hidratante, mas a sensação dos lábios é até de um batom hidratante, porque realmente fica bem confortável. Suave nos lábios. Não achei que marca os lábios, dá aquele aveludado, uniforme e bonito. Pelo menos é isso que eu tô percebendo até agora. Vale lembrar que o batom dentro dessa característica de cremoso, ele transfere. Menos que um batom hidratante, porém transfere. E aí eu vou testar aqui junto com vocês agora. Ó, aí ele sai. A única coisa que eu tô analisando aqui depois de algumas horas, eu passei no doce da minha mão, é que mesmo depois de lavar as mãos, depois de ter transferido, você vê que ó, fundo de tons não saiu completamente. Apesar de ser primeira impressão, isso aqui já me leva a crer que independente de transferir ou não, ele mantém um tonzinho por um bom tempo. Outra coisa que eu tô percebendo aqui, depois que eu passei nos lábios, a bala não ficou com esse opaco que tá bem aqui do lado de fora. Ela já passou a ter um certo brilhinho de batom cremoso. É só um detalhe. Então o opaco se mantém mais antes de tocar nos lábios. Esse vocês estão percebendo que já foi usado, né? Eu gravei a aplicação anteriormente, mas não estava gravando. Então vocês percebem já esse brilho no topo depois de usado. Esse é um tom de marrom lindo. Confesso que pela bala parece que ele vai ficar mais acinzentado, vai ficar um pouquinho mais claro. Daí conforme fui aplicando, percebi que ele fica num tom mais fechado, porém, na minha opinião, bonito. Uma cor bem versátil. Assim como a Bruna Tavares comentou, que as cores eram bem democráticas, eram versáteis. Pra agradar todos os estilos, todas as preferências. A pigmentação me surpreendeu. Desde a primeira passada, você já pega o tom. O que vocês acharam dessa cor? Gostaram mais do outro ou desse tom? Eu confesso que gostei dos dois. Atendem bem, fica bem bonito. Ele fica mate, porém um mate confortável. Não é um mate secão. Me lembra até uma opção da Eudora, que deixa o lábio assim. Porque ele fica bem alinhado, bem preenchido, confortável. É um produto mais caro se for comparado ao nosso mercado nacional. Principalmente mercado de baratinho. Que cresceu absurdamente, graças a Deus. Porém, dentro dessas análises que eu fiz. De produção, características, enfim. De ser um produto importado. Por cinquenta e pouco, eu considero como ok. Vou ficar algumas horas com esse batom. Vou comer. Vou fazer minhas coisitas. Vou ver sua duração e sua atuação de transferência estando nos lábios. E retorno pra compartilhar com vocês o que eu achei. Gente, tô aqui de volta. Depois de um pouco mais de quatro horas. Se não mais. Porque eu nem olhei direito a hora. Mas eu já tô um tempo com esse batom aqui. Comi, bebi água. Tô falando tudo que tive atrito, né? Contato com os lábios. Contatos que fazem com que a gente, né? Vai perdendo o tom, o resultado do batom. E depois desse tempo e desse contato, esse é o resultado, ó. Ele sai um pouco mais no centro. Mas o tom, pelo menos, se manteve aqui quase que por completo. Quanto a transferência, eu percebi que ele continuou transferindo. Só que em menor proporção. Esse, ó. Aqui, ó. Ó. Mas pelo que eu vejo, assim, de mais importante, é o tom permanecer. A sensação do lábio confortável continua. Acabamento bem sequinho. Acabamento mate, mas aquele mate confortável. É só a zona aqui atrás. Com essa é a minha experiência. Primeiras expressões. Resultado do batom BT Luxe, da Bruna Tavares. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça. Compartilha aqui comigo sua experiência, caso você já tenha testado. Deixe aqui nos comentários, que eu vou amar saber. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal pra não perder nenhum. E a gente se encontra no próximo. Um grande beijo. Fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.